Morar no barco não é fácil, mas também tem a parte boa. Você gostaria de viver assim? É desafiador, mas nós construímos lembranças únicas. Afinal de contas, qualquer ser humano está sujeito à morte. Mas o nosso maior medo mesmo é morrer sem ter vivido. Por isso, paramos pra refletir e criamos o projeto Motion Me, que é aquilo que nos mantém sempre em movimento. Trabalhar com redes sociais nos possibilita levar essa mensagem a mais gente e é lindo ver que estamos inspirando vocês por aí. Nós escolhemos um barco, mas e você? Como vai seguir o caminho pros seus sonhos? Me conta nos comentários, mas seja lá qual foi esse caminho, se mantenha sempre em movimento. Parado, ninguém chega a lugar nenhum. Compartilhe com aquele amigo que precisa se mexer e não esqueça de celebrar a vida ao máximo.